20 minutos são realmente suficientes para eu transformar meu corpo? Salve galera, eu sou o Thiago Pugliese e hoje eu queria conversar com vocês sobre algumas perguntas são muito frequentes que eu sempre recebo aqui nos meus canais, que eu tenho certeza que eu vou tirar dúvida de muita gente. Eu posso fazer o programa Total Hit todos os dias? Depende. Por que depende? Porque depende do nível de condicionamento que você está. Se você já fez atividade física durante a tua vida toda, está acostumado a treinar, está acostumado até a fazer um trabalho com mais sobrecarga, como musculação ou qualquer outro tipo de trabalho resistido, naturalmente o estímulo do Total Hit vai ser diferente, porque você vai estar trabalhando por tempo, com uma intensidade alta, muito pouco intervalo, mas você vai ter uma capacidade aí de resistir ao estímulo que de repente vai cair bem, você está fazendo dois dias seguidos ou até três dias seguidos. Caso você não tenha esse nível de condicionamento, caso você não seja tão forte assim, esteja começando a sua atividade física, a resposta em relação ao treino vai ser diferente. Aí, esse estímulo de 20 minutos feito com intensidade, com certeza vai precisar de um descanso maior. Quem vai responder essa pergunta é você mesmo, é o seu corpo. Por quê? Porque o teu corpo vai responder, ele vai te mostrar. Se você estiver muito dolorido depois de uma sessão de treinamento, vale a pena você dar um dia de descanso e deixar para fazer 48 horas depois do estímulo. Deixa aí um descanso de um dia, que pode ser feita outra atividade. Você pode ir numa praça, ir num parque, ir na academia, fazer musculação. Pode combinar com o seu professor como você vai fazer isso. O treino Total Hit, ele é um treino que compreende todos os grupos musculares do seu corpo. A gente está trabalhando muitos músculos ao mesmo tempo. O efeito, ele não é tão localizado. Se você fizer ele de forma bem tensa, ou colocar, por exemplo, um bônus de peito, um bônus de abdômen, esse estímulo vai ser mais intenso para aquele determinado músculo especificamente que você trabalhou. Nesse caso, vale um bate-papo com o seu professor para exatamente combinar melhor esses exercícios, e aí você achar o ponto comum entre eles. O que eu recomendo é que você busque a intensidade, ou seja, a maior intensidade possível, dentro daquele momento do treino. Aquele seu treino tem que ser especial. Você tem que se doar ao máximo, intensificar aquele estímulo. Se estiver fácil, mantendo o padrão de movimento, você vê que o movimento está encaixado, coloca mais velocidade, você vai atingir maior intensidade fazendo isso, e com certeza você vai ter uma resposta legal. Eu separei uma pergunta muito comum nos meus canais, que eu tenho certeza que eu vou tirar dúvida de muita gente. 20 minutos são realmente suficientes para eu transformar meu corpo? Eu nunca faria nada que eu não acreditaria. Quem conhece o meu histórico aí, tanto como personal trainer, como o meu histórico esportivo, sabe do como eu levo com seriedade tudo o que eu faço na minha vida, e tudo o que eu desenvolvo em relação ao programa Total Hit. As pessoas que estão ao meu lado sabem o quanto eu me dediquei para tentar entregar o que eu realmente acreditava, o que eu realmente achava que ia produzir uma diferença na vida das pessoas. Esse programa não é milagroso, gente. Esse programa é uma proposta de treinamento de 20 minutos, que integra o teu corpo todo, e que é possível você conseguir bons resultados, desde que você que esteja fazendo, se entregue ao máximo. A proposta do Total Hit, com o peso do corpo, é exatamente essa. É fazer com que esses 20 minutos sejam extremamente intensos. Só que quem faz o treino é você que está tocando o programa. Então, eu não posso fazer isso por você. Eu estou lá, te motivando, tem quatro alunos fazendo o treino junto comigo, um deles sempre fazendo de forma adaptada, para você aí que está no começo conseguir desenvolver o treino e conseguir achar a intensidade do estímulo. Eu não vou conseguir trabalhar com amplitude, com velocidade, com um bom padrão de movimento por você. Eu consigo te mostrar o caminho, mas quem está fazendo é você. A sua intensidade entre 0 e 10 tem que ser entre 9 e 10. Você tem que terminar o treino com a sensação de que você deu tudo de si. Você fazendo desse jeito, eu tenho certeza que você vai transformar o seu corpo. Então, 20 minutos são extremamente suficientes, desde que você se entregue, que você faça com intensidade. Você precisa fazer só isso da sua vida? Não. Se você gosta da sua rotina de musculação, conversa com o seu professor, ache o meio termo entre o total HIIT e o trabalho de musculação. Se você gosta de correr, a mesma coisa. Eu não estou pedindo para vocês deixarem de fazer nada, muito pelo contrário. Eu quero que vocês incrementem o seu treino. Estou te dando uma proposta para você se resolver rapidamente, com o peso do corpo todo e trabalhando todos os músculos no mesmo dia, em 20 minutos. Eu tenho certeza que isso vai produzir muita diferença, tanto no seu corpo, quanto na sua vida. Está mudando a vida de muita gente. Quero que mude a sua vida também. Tamo junto, galera. Eu espero que tenha tirado a dúvida de vocês. Valeu, tamo junto.